Eu quero aproveitar esta oportunidade para agradecer a todas aquelas pessoas, e foram muitas, que por ocasião da atribuição do Prémio Pessoa me felicitaram, me mandaram mensagens. Eu não tenho tempo, muito menos agora, nesta quadra do ano, de agradecer a todos e cada um e por isso aproveito, como dizia, esta oportunidade para vos agradecer com muita amizade, enfim, que tudo isto contribua para que nós todos desempenhemos melhor a nossa missão no mundo e nesta sociedade portuguesa que tanto estimamos.